E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Europa Universitários 4 com a Britânia e da última vez vocês se lembram aqui que estouraram, tem várias rebeliões aqui, estouraram várias rebeliões meu Manpower não recupera, eu tentei bater um monte de gente aqui só que não deu certo, enfim, de acabar com todos os rebeldes, eu acabei com alguns, essa rebelião ainda tá rolando enfim, por que eu tô correndo aqui? Porque eu já tinha gravado esse vídeo, eu tava no finalzinho dele teve uma maldita atualização pro meu Windows 10, eu não sei o que tá acontecendo com esse Windows 10 que 4 vezes o PC reiniciou sozinho, simplesmente sozinho, eu tô lá mexendo de boa ou não tô fazendo nada ele tá simplesmente ligado e pá, ele reiniciou, em 2 semanas isso aconteceu 4 vezes e a última vez que essa merda aconteceu foi quando eu tava gravando esse vídeo e eu tava no final, eu tinha gravado mais de meia hora já e essa porra reinicia então desculpa se eu correr nesse vídeo, é que eu fiquei puto que aquilo aconteceu eu já tinha gravado tudo, eu já tinha acabado com um monte de rebelião que tinha estourado aqui eu já tinha colonizado mais uma boa parte da América, enfim, eu tinha jogado mais de 4 anos e essa porra acontece, então eu vou correr um pouco nesse vídeo aqui porque eu quero que as coisas acontecem mais igual possível do que tinha acontecido da última vez então o que eu vou fazer? Vamos lá já vamos começar a fazer os movimentos mais ou menos igual eu fiz no último vídeo esse aqui, não vai adiantar eu correr pra cá por que? Porque eles vão cruzar o meu território e vão cair aqui na Polônia então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui se acontecer igual da última vez eu vou colocar esses caras em Lund esses aqui, deixa eles... já foi mais da metade do caminho, né? tá, peraí, outra coisa que eu tenho que fazer eu tenho que pegar esses caras e colocar aqui porque aí sim vai dar o tanto que eu preciso pro cerco eu vou desocupar essas regiões o que mais? O que mais? eu vou fabricar uma claim aqui a porra tanque, eu já tinha feito isso da última vez quero fazer igual, quero fazer igual eu tinha conquistado essa região aqui, eu quero conquistar de novo vambora é... cover actions ah! ainda não tem tamanho o Spy Network beleza assim que tiver, eu já mando fabricar pra que eu conquiste essa região e é isso aí que o tempo passe que o tempo passe deixa esses caras caírem aqui que eles vão atravessar todo o meu território e vão cair aqui se é que tá acontecendo igual foi da última vez enfim vocês eu vou dividir vou dividir em três inclusive ó você já cai aqui você cai aqui e você cai aqui vamos desocupar essa essa parte aqui vambora ó aqui já tão cercando tá ótimo tá ótimo aqui ó ah, eu criei estados também lembrando que eu criei estados eu tinha criado um monte de estado tinha criado um monte se é que bom se é que eu estou lembrado vocês não estão porque aquele vídeo perdeu-se no tempo olha só e perdeu-se mesmo dá uma olhada aqui tinha jogado auto save 1614 voltei pra 1610 perdi o vídeo com aquela reinicialização perdi o vídeo aqui ó peraí aqui já é o estado de Mersa já tá formado vamos formar aqui o da Nortumbra já tá formado também qual que não está formado? o da Nortumbra também já está formado Somerset esse aqui ó de Gales não tá formado for me acho que aqui ó Lothian Lowlands não está formado for me formar todos esses estados aqui ó Fifi Sutherland aqui ó Highlands for me tinha formado o estado na Inglaterra inteiro cara tinha formado o estado na Inglaterra inteiro vocês falaram que estados são bons então vamos formar estado aqui já tá formado e aqui na Irlanda essa parte aqui vamos formar o estado também beleza tá tudo certo estados formados igual eu fiz da última vez e com o vídeo eu vou formando mais vambora vamos em frente vamos em frente ó os rebeldes cruzaram a fronteira mas eles não vão parar aqui ó eles não vão descer pelo menos eu tenho a vantagem de saber o que vai acontecer né pelo menos pelo menos ó beleza legal uai meus avios estão fora de Lisboa já volto eles pra Lisboa logo e espera e espera até vou dar uma acelerada no tempo aqui pras coisas irem mais rápida e dinamicamente vem aqui pra Wismara ó ganho um core em Valencia agora o meu over extension sendo um enganado foi embora foi finalmente finalmente o meu over extension já era ó ocupei Bear Angus Blame the King o que? isso não tinha acontecido só pra cair minha instabilidade espera aí vamos gastar ponto vamos embora posso gastar ponto também que é uma maravilha vai dá um boost nesse aqui pronto acabou minhas tréguas com o Rafid vai vem pra cá também desocupa logo essa bosta aqui ó eles cruzaram a fronteira exatamente aqui que eles caíram isso é isso mesmo bora com todo mundo vamos acabar com essa rebelião e depois eu divido esse exército já cerco os outros lugares aí que preciso cercar e já acabo com com essas rebeliões de uma vez por todas beleza vamos já dividir divido de novo mais uma vez ó 25 deixa os 12 aqui os 25 vem aqui que eu quero desocupar essa região aqui ainda tá ocupado pelos particularistas que não se foram totalmente ainda e o outro eu vou ocupar em outro lugar aqui ó ocupei global já maravilha então vocês 13 já vem aqui e eu desocupo em caô e aí já era dei um jeito nas rebeliões por enquanto vão estourar mais mas essas já estão lidadas já lidei com elas vambora e lidei até mais rápido né tem a vantagem de saber mais ou menos o que vai acontecer outra coisa como eu já lidei com essas rebeliões vamos aproveitar e já conquistar essa naçãozinha norte-americana aqui que eu não aguento mais esperar vem cá porra tan porra tan fabricate claim dá um ok ok foi fabricado posso parar de construir minha spy network volta diplomata pode voltar que a guerra aqui vai ser rápida bem rápida vamos lá ó ó o peru ó o peru o peru dando castilla de la vieja acabou debando debando esses mercenários construções vambora fazer algumas construções aqui marketplace new orleans pronto mercados mercados construídos vambora segue em frente aos poucos eu vou começar a recuperar manpower também ó bom debandar os mercenários opa isso não tinha acontecido também curaçal ó os nativos aqui ó por que que eu mato nativo ó por que que eu mato nativo mas tudo bem esse colonizador é de friúrio não é meu enfim aqui ó ai 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 ó ó outra coisa manutenção das colônias tá 10 aqui já tá acabando de colonizar tem alguma colônia aqui que já vai acabar de colonizar daqui a pouco pra eu poder seguir com as colonizações de uma forma mais tranquila aí beleza ó 7.6 o ratão vai ter só 7 aqui no máximo eu já posso declarar a guerra e tomar logo essa nação aqui ó acabou o cerco de zealand tá tudo tomado aqui também caol vou tomar também já era vamos ver quais são as próximas rebeliões pra ver se eu me lembro separatistas de judenburgo depois dos separatistas da boêmia tá vai ter um porre de separatista aqui mas o de judenburgo e da boêmia é certeza que tinham que ser rebelado naquele vídeo que eu perdi enfim ok opa ganha 100 de população em coração acabou acabou a colônia só que aqui ó o judenburgo já estourou a revolta bom e tinha sido aqui mesmo é verdade eu achei estranho o judenburgo ter enfim ter sido na suécia a revolta mas beleza tá colonizado já colonizado essa região aqui que friúle continue colonizando são meus amiguinhos mesmo né amiguinhos assim não que eles eles tenham um desejo de liberdade alto mas são meus vassalos novos vassalos dá pra eu bater neles outra coisa vamos juntar esses exércitos aqui esse regimento com esse regimento de 24k tem um porre de mercenário aqui se eu tenho mercenário é pra eu usar então junta esses dois aqui não tem líder e aqui eu não tenho líder também cadê meu outro líder? o Adolfo eu tinha dois eu tenho dois o Thomas Essex não tá em lugar nenhum vem pra cá Thomas a gente já vai bater aí ó acabou o cerco de caô a gente vai bater nesses caras aqui e uma vez que nós batermos neles calma aí que a gente já vai cuidar desse processo vem cá uma vez que a gente bater neles a gente já começa a guerra lá na América contra Paul Ratan enfim isso é interessante eu não posso ainda abraçar ah eu posso só que tá muito caro pra abraçar ainda vamos esperar um pouco aí ó o Luas o Luas já tá self-sustaining o que eu vou fazer então vamos mandar o colonizador pra cá e acabar com os nativos daqui pra que os Rafids não mais peguem essas regiões pra eles ok então vambora vai com os nativos acabou não tem mais nativo e deixa o colonizador deixa o colonizador fazer a festa aqui ó outra rebelião que eu falei que ia estourar é essa mesmo então vamos lá você pula pra Lund pra Lund não pra cá e você pra Lund então a gente já vai tomar esse separatista de Oldenburgo e aí já vai ficar tudo certo vem cá hum vamos lá pronto eu vou cair aqui em 6 de dezembro e em 7 de dezembro tá perfeito tax it leave it be vamos lá ae ae derrotei derrotei esses aqui então o que eu preciso fazer derrotar esses aqui agora só que eu não tenho que mandar todo mundo manda só esses caras aqui e você já vai descer pra Wismar e vamos juntar com esse polvinho de caô pra gente bater no nesses revoltosos aqui então eu declaro guerra aquela naçãozinha sul-americana vamos lá norte-americana quer dizer tô acostumado a brigar na América do Sul que eu já tô chamando norte-americano de sul-americano sem pensar mas é norte-americana ah tá certo daqui a pouco eu chego nos 400 pontos aqui também dá pra pesquisar mais uma ideia defensiva já que eu tô 10 anos na frente na tecnologia militar vamos lá pra onde vocês estão indo vai adiantar não enfim não vamos chegar em tempo não vamos chegar em tempo acabou acabou extremadura ah extremadura já foi convertida tinha os sunitas também mas enfim os rebeldes sunitas eu quero dizer mas eu acho que se tinha eles perderam a força porque no último vídeo parece que eu ter visto não estourou rebelião mas eu acho que eu vi os rebeldes sunitas em algum lugar mas enfim segue em frente tô com muita nostalgia daquele último que tinha dado tudo muito certo a outra coisa vamos lá continua construindo bora igreja vai constrói em Lothian em Glamorgan em Fifi em Limerick pra aumentar a taxa e constrói também o workshop em Gwain em Cork em Sligo vambora já constrói aqui ó vem aqui tomaram essa província não é surpresa pra mim eu vou tomar essa a gente já vai acabar com a rebelião vem cá vem pra Earth uma vez que você pisar aqui a gente já derrota essa rebelião vai chegar no dia 7 de junho e 10 de junho 3 dias de diferença tá tudo certo a gente já vai acabar com a rebelião e boa boa já é quem? morreu? foi Thomas Essex? não foi meu conselheiro? foi meu conselheiro tá diplomático que eu quase não ganho pontos diplomáticos vamos colocar mais um conselheiro aqui mais um conselheiro ou colonial range mais 20 diplomatic relation vai ser melhor pra mim agora vai lá pula pra cá vou acabar com isso perde legitimidade caramba melhor que perder estabilidade esses eventos aqui tão tão matando Thomas Essex muda muda de direção vem pra cá vamos já acabar com esses nativos aqui não tenho menos power mesmo foda-se aí eu já debando todo mundo também vai lá porra já era meu amigo já era já era vamos confirmar aqui a guerra e vamos atacar aqui ó pronto daqui a pouquinho já tomo porra e acabou tem que terminar algumas colônias algumas colônias mais aqui também pra eu continuar fazendo colonizando a América Central né afinal os rafides não podem tomar controle da América Central aí por que que eu tô só com 6 de manutenção de colônia ficou pronta mais uma colônia que eu não vi eu não tô sem nenhum colonizador vai não não tem que ter colonizador aqui já tá colonizando 2 aqui cadê meus colonizadores afinal tá aí um em Tchorotega tá um em Pamlico que eu nem sei onde é isso em Nicoia e outro tá em Pamlico Pamlico já começou Nicoia vamos ver Nicoia tá e Tchorotega tá aqui só tô com 3 colônias só tô com 3 colônias ativas é por isso não tem que ter mais recall recall manda o outro pra cá ó manda pra cá coloniza coloniza porque eu não quero que os rafides tomem controle dessa região da América Central até minha próxima guerra contra eles tem que ser quando eu recuperar manpower eles tem que ficar parados completamente parados vamos ver ó tá quando se render vai se render não tem jeito você vem pra cá também ah outra coisa fortes não preciso mais desses fortes desativa 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 e mercenário não preciso mais de tanto mercenário deixa eu ver ó aqui só tem basicamente só tem mercenário aqui e aqui tem também vamos ver aqui aqui é só tropa minha e aqui é só tropa minha então um daqueles mercenários enquanto eu não recuperar manpower eu não vou debandar todos mas ó aqui que só tem mercenário detet só os mercenários ó é um porre debanda agora continua tendo bastante mercenário mas tem menos pesa menos no meu exército vai pesar bem menos então fica aqui em Wismar e vocês dois podem vir pra Rostock que tem um supply muito bom mas não é tão bom quanto o Wismar Wismar tem não é bom sim aqui ó vem pra cá o supply é 52 podem ficar bem parados aqui os dois juntos pronto vamos declinar esse acesso militar eu tenho que recuperar manpower urgentemente apesar que vai ser meio difícil recuperar cercando pro ratão mas tudo bem daqui a pouco já cerca já fica tudo certo ó eu chegando em 1614 de novo maravilha por quê? porque eu sabia tudo que ia acontecer né aqui o peru me trouxe mais ouro deixa eu dar uma olhada quando tá pra abraçar essa tecnologia aqui ó continua 4 mil espera cair pra uns 3 e pouco é um abraço tá embracement cost mais 3 por que mais 3 mas tava mais caro tava mais caro deixa ele espalhar a mais vamos lá derruba porra o que é o que eu perco 30 educados ganha 200 população em veráguas aqui eu ganho 50 vai são só 30 mesmo gasta aí acabou acabou a guerra acabou a guerra não acabou a conquista né ocupação porque isso não pode ser chamado de guerra vamos lá manda demanda conquistado conquistado então o que eu faço com o meu próximo colonizador aqui ó mais uma revolta que pode chegar a dos independência com os rafides já esperava não estou surpreendido opa ó ideias militares ideias defensivas olha aqui ó mentalidade defensiva menos 10 mais 20 de defesa do forte menos 10 de manutenção do forte isso é ótimo bom pega pega essa ideia defensiva lembrando que eu quero tomar essa nação e essa aqui também tá quero tomar essas duas nações aqui e o problema é que eu não posso tomar essas porque eu não tenho não eu acho que eu posso fazer sim deixa eu ver acho que eu posso fazer porque é no Maia eu sei lá ou eu já tenho o Casus Belli colonial já deixa eu ver não tem eu não tenho seria uma mão na roda conquistar esse Shio aqui não iria pra mim vamos tentar vamos tentar chegar numa numa eles tem aliados não tem tentar fabricar uma fazer uma spy network aqui não tem nada a perder tentando mesmo vamos lá chegou no 20 se eu conseguir fabricar uma uma claimzinha só com esses 3 eu acho que eu já ocupo esse país inteiro e já era ó 38 separatizas rafidas manda eles separadamente manda pra cá se vocês 32 o único vai ter que atravessar manda pra cá manda pra Provence e vocês 14 já que são mercenários mesmo vou usar vocês vem pra cá vamos lá vamos lá pula pro Pesos Separatistas vamos ver o que que vira tá aí ó já caíram onde eu queria então cadê o cadê meu líder tá nesses 32 só que esses 32 quantos mercenários poucos então o Adolfo Schrobscher não vai não o ruim é que ele vai ter que participar né vai ter que participar que é muito é muito separatista ó você tá indo pra onde ele tá subindo pra cá então você vem pra Tarragona não você não vai pra Tarragona você vai pra Saragossa você vai pra Tarragona e você vai pra Soria tá e a gente junta pra pegar eles aqui em Teruel eles vão tomar aqui rápido porque o Forte tá desativado mas enfim é o suficiente pra eu cercar legal 2 1 4 pronto acabou não há mais separatismo na verdade há separatismo mas os rebeldes separatistas já se foram vamos lá beleza 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 vamos dar ok aqui e despausar vambora vambora que tem um tempinho ainda a outra coisa vamos abraçar essa tecnologia logo vai nossa eu tô ganhando demais vamos abraçar essa tecnologia logo vamos lá vem cá 4,2 ah abraça logo abraça abraça logo pronto agora eu posso evoluir tecnologias ideias e ó essa tecnologia aqui já era fechei e essa aqui daqui a pouco então vamos lá acaba logo abraça que instituição que eu abracei que eu nem lembro é foi a manufaturas não foi comércio global exato comércio global manufaturas é só 1650 vixi tem tempo vambora os rafides não são mais meus rivais como assim não são sim são sim eles perderam o direito de ter um rival eu não tenho mais rival o meu único rival é o império bizantino e meu inimigo e caramba tá bom agora deixa a grana chegar pode deixar nossa tá muito cara tá muito ó eu posso até fazer uma outra colônia uma outra colônia porque eu tenho que gastar com colônia vamos lá ó você chama de volta esse colonizador e aqui pra eu fabricar uma claim não eu não preciso fabricar uma claim lá ainda vamos garantir primeiramente américa central que eu tenho que tomar colônia lá pra fabricar uma claim né então vai garante américa central primeiro o que modern agora é o novo imperador do saco império romano tá bom vai lá beleza beleza tá feito tá feito meu colonizador daqui a pouquinho tá chegando meu colonizador daqui a pouquinho tá chegando vamos deixa eu ver se eu tô sofrendo atricha em algum lugar não não estou foi convertido aqui os hereges de Toledo os hereges de Toledo estão convertidos o que que eu faço mando converter os outros hereges de Valência e acabaram seus sunitas não há mais sunitas na minha no meu território depois que esses aqui foram convertidos acabou o cerco de Teruel as revoltas já diminuíram bastante bastante já tá no nível bem controlado agora é crescer manpower que eu tenho que atacar Rafidz e tenho que continuar a minha conquista aqui na na América Central e do Norte legal upa essa tecnologia e ufa 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 vamos ver se eu consigo respirar um pouco ah não não filha da puta ah então o Flan tá colonizando aqui eu espero que eles tomem logo essa bosta aqui porque é impossível né eu devia ter conquistado essas porcarias quando eu tive chance não não conquistei fazer o que vamos ver aqui o tamanho da minha posso fabricar claim posso fabricar claim que maravilha então já fabrica deixa eu ver Alcanu Campete não é só uma por enquanto vai durar por 25 anos ah qualquer uma aqui ó uamil aqui ó pronto fabricar claim continua construindo fabricar outra também não vai me machucar e eu já tomo pá toda essa região da América Central vambora vamos fazer isso vamos fazer isso logo vamos tomar esse paizinho deixa eu só começar a recuperar Manpower e aí a gente já toma já pega esses 13 tropas que eu tenho aí e já manda pra tomar essa América Central logo pelo menos essa grande parte da América Central aqui ó mais uma colônia self-sustaining que é Nikoya Nikoya já está self-sustaining o que eu vou fazer lógico que eu vou mandar mais um colonizador daqui veráguas aqui está um pouquinho mais chama o colonizador de volta manda ele pra cá e a gente já impede que os rafidos tomem essa parte da América Central ó já ih ó maravilha acaba com os nativos aqui também não mais nativos já era rafidos não mais vão entrar nessa parte nessa parte da América Central toda tomada por mim toda tomada pela Britânia e agora o que eu vou fazer vamos subir pra cá para que daqui a pouco eu já ataca essa região aqui beleza mais uns dois minutos de vídeo aí pra prevenir pra eu não perder nada do que foi feito eu joguei dois anos a mais do que eu tinha jogado no último vídeo tive a vantagem de nesse saber muita coisa que ia acontecer tá então ô caramba perdi army to addition tá bom deixa aqui e é isso pessoal é isso vamos recuperar manpower daqui a pouco eu já vou pensar em continuar a reconquista contra os rafidos que eles não devem estar mais em crise eu acho então não vai ser uma guerra daquelas mas também não vai ser tão fácil assim acredito eu dessa vez dessa vez mas tudo bem vamos lá só dar uma meia hora de vídeo aí que é o mínimo aceitável que eu tô acostumado porque esse aqui é Friuli Friuli tá colonizando mas não importa deixa Friuli colonizar porque são meus assalos deixa coloniza Friuli coloniza tuas colônias são minhas colônias vamos lá Panlico já tá self-sustaining nossa mas eu tô colonizando muito rápido que maravilha o que que eu vou fazer coloniza aqui Kine Pak ah tá tem que chamar um colonizador de volta quem? Veráguas que seja Veráguas e aí eu vou mandar ele aqui pro pra cá pra eu poder também fabricar uma claim contra essa nação vamos lá pronto o colonizador tá chegando já era vou esperar aqui então daqui a pouco eles pulam pra cá colonizador chega aqui vai aumentar a item Wolfland e fica tudo certo beleza pessoal vou encerrando o vídeo por aqui mesmo 50 military vai perde 50 military power perde não tem problema é isso aí melhor que ganhar corrupção espero que tenham gostado do vídeo aí se gostaram do vídeo clique no gostei se não gostaram sem problemas clique no gostei se gostaram mais ainda de só nos favoritos e também se inscreva no canal então é isso aí espero que tenham gostado mesmo do vídeo e até a próxima falou